Olha o Jasper, o Jiraya, deodá e espectro mesmo. Ele taca o canudinho aí e bota na orelha. Olha o de vermelho, o amigo dele, olha. Vai puxar o canudinho da orelha e botou na latinha do outro. Tá feita a massa, olha. É o Jasper mesmo. O que seria de nós se não fossem os amigos? Não é não? Olha, tirou da orelha, todo mundo prestando atenção na latinha, ele passou por trás e bota na latinha do outro, Jiraya. Aí, é o Jasper mesmo. A mágica da vida é teu amigo.